O empresário do ramo alimentício de 34 anos, ele foi morto a tiros em Montes Claros ontem de manhã. Antônio Farley Araújo Vieira, ele chegava em uma das suas empresas quando ele foi surpreendido por dois homens. Em um carro e chegaram atirando, pessoal. Olha só a barbaridade. A esposa da vítima contou para a polícia militar que o marido vinha sendo ameaçado por um ex-funcionário por conta de uma dívida de 80 mil reais. Esse homem não queria pagar o valor e dizia que resolveria a situação de outra maneira. O carro usado pelos criminosos foi encontrado incendiado em uma estrada rural. Põe na tela aí. As marcas dos tiros ficaram espalhadas na caminhonete. O empresário do ramo alimentício Antônio Farley Araújo Vieira, de 34 anos, dirigia o veículo. Ele chegava em um dos seus comércios em Montes Claros quando foi surpreendido por dois homens em um carro, que chegaram atirando. A vítima foi atingida com 10 disparos. O empresário foi socorrido pela esposa e por um funcionário e levado para um hospital. A equipe médica fez manobras de reanimação, mas a vítima acabou não resistindo. Para a polícia, a mulher contou que o marido vinha sofrendo ameaças de um ex-funcionário. O motivo seria uma dívida de 80 mil reais que o homem não queria pagar ao empresário. Consta no boletim de ocorrência que o suspeito fez diversas ameaças ao empresário, dizendo que não pagaria a dívida e que resolveria a situação de outra maneira. A polícia civil periciou o local e encontrou 13 cápsulas calibre .380 deflagradas. O corpo de Antônio Farley foi encaminhado ao IML. Em duas propriedades do empresário, a PM apreendeu cápsulas de pistola calibre .380, dois carregadores e munição de espingarda calibre .12. A origem do material não foi informada. Com a ajuda de imagens de câmeras de segurança, a polícia identificou o carro usado pelos criminosos. O veículo foi encontrado incendiado em uma estrada rural, a cerca de 20 quilômetros do local do crime. A polícia acredita em queima de arquivo. Até o momento, ninguém foi preso. O corpo do empresário foi liberado para a família e levado de avião para o estado do Ceará, onde será sepultado. Quebrado!